Nosso redor, nós sentimos um pouco vazio. Às vezes parece que o dia não tem cor e nosso coraçãozinho fica aberto. Tem noites em que as estrelas parecem erguiladas e nós sentimos desenho mais. Tem noites em que as estrelas parecem erguiladas e nós sentimos desenho mais. Tem noites em que as estrelas parecem erguiladas e nós sentimos desenho mais. E nós sentimos um pouco vazio. E nós sentimos erguiladas. Às vezes o dia é interminável, às vezes a noite é interminável e tudo perde o seu filho. E nós sentimos motivação. Às vezes teremos um carro quente e até se esconder do mundo. Tudo parece silêncio no lado e sem casa. Muitas vezes não conseguimos expressar o que sentimos. E chegamos lá no meu agarrado, às vezes nos sentimos pequenos e desculpas. Nem sempre é desculpas, nem sempre é desculpas, nem sempre é desculpas, mas saiba que pode acontecer. Você é muito importante. Dias de luz passam, horas de luz passam. E você vai voltar a sorrir que você não está sozinha. A vida é velha e você é válido. É essencial, tem. Você é muito especial. Muito obrigado.